Parece que você sobe pra água mesmo? A água ferveu O ar fritou E eu fui jogado na panela Sou o arroz Sou o arroz Eu sou o arroz A água secou E eu fui jogado na panela A água secou E eu fiquei tudo grudado na panela Eu sou o arroz Eu sou o arroz A água secou A água secou A água secou E eu sou o arroz A água secou A água secou E aí